É o Merlin! Que é o Merlin? É o pai do Nemo! Ah, como é que é o nome? Merlin! Ah, Merlin! É o pai do Nemo! É, a mãe é desse Merlin Moldo, né? Fala galera, bem-vindo ao Top 10 do canal do Xarapinho! E hoje nós temos um Top 10 incrível! E eu tenho um convidado muito especial que é o meu primo! Isso, eu gosto muito do Top 10 e também gosto daquele quadro lá que não pode dar risada, que a gente sempre dá risada! É, mas hoje é o Top 10, Tonico! O Top 10 aí vai mostrar os gatos mais bonitos, os cachorros que podem mais... Não, não, hoje é o Top 10 pais mais famosos da televisão brasileira! Ah, os pais mais famosos! Isso! Poxa, interessante! Atenção Brasil! Top 10 pais mais famosos! Você está no canal do Xarapinho! Você já está sabendo qual que vai ser os 10? A produção te avisou? Já avisou! Pô, eu não estou sabendo não! E você... Agora, quando for chamar, respeita! Porque pais já viram! É, pais que tem respeito! Você... Os nossos pais estão... Eu estou perguntando se os nossos... Aaaaaaah! Tata-tarada! Presta atenção! Não pode falar nada! Atenção! Agora você se inscreve, compartilha! Tá indo o que é? E curte! Presta atenção, hein! Só tem nós! Nós estamos no meu quarto! Tá, isso mesmo! O fantasma que está ali! Fantasma! Sai, fantasma! Você está... Eu esqueci o que ia falar! E aí, pessoal! Você já conhece o Xaropinho Baby? E o canal do YouTube do Xaropinho para criancinhas! Lá tem muita música infantil, aprendizado e diversão! Já se inscreve por lá também! E apresente o canal para a sua criança! E em décimo lugar! Aaaaaaah! Eu conheço! É o papai dos pais mais famosos da televisão brasileira! Senhor Barriga, brasileiro! Eu nem sabia que ele tinha filho! Ele tem um... Ele é pai do Nhonho! Ah, do Nhonho! Você nunca assistiu Chaves, mano! É que faz tempo que eu não assisto! Nossa, cara! Ele é pai do Nhonho! Ah, ele é um pai legal! Nhonho! Sim, papai! Ele mima o filho dele demais! Ele está estragando aquele moleque! O moleque tem tudo! Criança tem que ter limite! Você não pode dar tudo para a criança não ficar boba igual o Tonico aqui! Sim, o papai não quer mimar, mimar! Mas não mima muito! Não mima, mimar, 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 mimar! Em nono lugar! Por que você está gritando, cara? Porque eu tenho e fico empolgado! Tá bom, vai lá! Em nono lugar! Esse pai é incrível! É um pai que abandonou o filho, Tonico! Dart! É um Darth Vader! Eu sou o seu pai! NÃO! Ele abandonou a família! Abandonou o filho! Abandonou a mulher dele! Separou! Falisseu! Uma coisa horrorosa! Ele é um viúvo do mal! Ele é um viúvo do capeta! E por que ele está aqui, então, no nono lugar? Porque é pai famoso, seu ignorante! Os androides pegaram um beco agora há pouco e foram atrás do seu filho! Atrás do meu filho? Ah, é verdade, eu tenho filho! O que foi? Eu já pago pessoa! Ele é do mal, mas ele é famoso! Esse pai é o pai que pariu, bicho! Mas não dá muita moral, não! Dá licença, mano, Darth Vader! Dá muita moral! Ele é pai do Luke Skywalker, que é um Jedi! E ele conseguiu... O Luke Skywalker conseguiu vencer o pai! E no final da vida ele ficou do bem! Você deu muita moral pra ele! Vamos pro próximo, oitavo! Oitavo, pai! É o Merlin! É o Merlin! Que é o Merlin! Merlin é o pai do Nemo, cara! Ah, como é que é o nome? Merlin! Ah, Merlin! É o pai do Nemo! A mãe é desse Merlin e morreu, né? Você entendeu? O pai é... Vai, comenta! O Merlin é pai do Nemo, cara! E ele tá em oitavo lugar porque ele é muito famoso! E ele é um grande herói! Porque ele correu atrás do filho pra procurar o filho! O filho sumiu, velho! E o cara atravessou o planeta inteiro pra achar o filho! Tu tocou maior até ruim, irmãozinho! Isso sim é pai, Merlin! Ele é um pai bem legal! Essa porcaria de batida! Não fala assim, cara! Se isso é algum tipo de piadinha, não tem graça! E eu sei o que tem graça! Eu sou um peixe palhaço! Então vamos pro sétimo pai! É o pai famoso, né? Pai famoso! Esse pai é famoso! É do cinema! É da Disney! Adivinha quem é? Anuncia aí! O leão! O leão! O leão é leão ou tigre? É o pai do Simba, mano! O pai do Simba! O Mufasa, velho! O Mufasa! É o pai famoso! É o pai do Simba do rei leão, velho! E ele tá aqui porque ele é muito famoso! E ele, o pai do Simba, foi morto pelo próprio irmão, cara! Pelo tio do Simba, bicho! O Simba, coitado dele, virou um pai! Não, também virou um pai! É verdade! Olha lá! O que foi? O próximo pai! O próximo pai! Esse é legal! É o Július! É o sexto lugar! Todo mundo odeia o Cris! Ele é um pai preocupado! Não, todo mundo odeia o nome dele da série! O nosso programa da série! Todo mundo odeia o? Cris! Cris! O do Nico também! Cala a boca! O Július, cara, é muito mão de faca, velho! Porque ele é preocupado com a vida, com a família, com as coisas! Mas ele é muito engraçado! Ele é muito engraçado! O animador, esse ator, cara! Eu não acredito nisso! 49 centavos de leite derramado na minha mesa! Em quinto lugar! Não é quinto! É quinto mesmo! Quinto lugar! Nós temos esse pai que é muito famoso também! Da família dinossauros! O Dino! Dinossauro! Tá vivo ainda, ele? Tá vivo! Tá vivo! Tá vivo! Querida, chega! Poxa, esse é antigo! Não foi extinto! Esse é muito antigo! Não, esse é antigo! E é muito legal! O Dino, ele é um paizão que ele cuida também da família dele! Ele cuida até da sogra, velho! E ele é muito engraçado! Olá, vovô Zilda! Olá, bordocho! Olá, sua velha perversa casca! Piano da Silva, tal... Muito engraçado e gordo pra esse ratinho! E em quinto lugar! Homer Simpson! Homer Simpson, o Brasil! Ele é sensacional! Ele é completamente retardado, maluco da cabeça! Só faz coisa errada! Ele troca toda a família dele por um donut! Ele troca por comida, cara! Vendaria minha alma por uma rosquinha! Você troca tudo por comida também? Eu trocaria você! Olha só, bicho, tá vendo? Não é só o Homer Simpson, então, que tá nessa, né? Em terceiro lugar! Estamos chegando aos três! Os três últimos! Os três ganhadores! Os mais famosos! Os mais famosos! Em terceiro lugar, ele! Pai da Chiquinha! Está no Celiado Chaves! Quem é? Quem que não sabe, cara? Você já falou tudo isso, mano! É o seu Madruga! 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 Esse é o picareta mais querido da trilha! É o devedor mais amado do Brasil! Não paga um aluguel! Isso mesmo! É o seu Madruga! Parabéns pelo terceiro lugar! Em segundo lugar! Em segundo lugar! O nosso... O que é? Fala você! É o Ratinho? É o Ratinho! Cuidado com a brincadeira, viu? Não vai brincar, vai tá assistindo! Seja mais objetivo! A gente tem que parecer feliz agora, bem animado! Sorrinho, sorrinho! Isso, eu vou começar a falar, você grita, me ajuda a gritar, fica animado aí! É o Ratinho! É o Ratinho! 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 Vem, vem, vem! Um, dois, um! Um, dois, um! Ele é um papai muito famoso! Ele é pai do Juninho, do Gabriel, ele do Rafael, do Xarapinho e do Tonico e do Marquito e do Santos! Ele é pai de metade do Brasil! Por isso que ele faz DNA, porque ele já tem uma fábrica de DNA pra saber quem é filho dele em todo o país! Esse é o Ratinho, segundo lugar de papais famosos! Em primeiro lugar, Brasil! Atenção! Atenção! Atenção, Brasil! Alô! Atenção! Alô! Atenção, um choropinho! Quem tá falando? Silvio! Silvio! Eu já tô sabendo que sou eu primeiro, porque eu estou assistindo! Nossa! Eu tô assistindo, por favor! Pega leve no comentário! Ô, seu Silvio! Pois não! É uma satisfação ter o senhor aqui no nosso canal! Tá bom, tá bom! Comenta que eu tô assistindo! A gente vai só falar umas piadinhas! É, mas eu vou cuidar com o comentário! Pode falar que o senhor é o Peru? Tá bom, comenta! Pode falar que o senhor tá velhinho? Vai, comenta logo, cara! O Silvio Santos e o meu senhor também! Êêêê! Silvio Santos! Silvio Santos, vem aí! Vai! Lá, 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 lá! Silvio Santos, vem aí! Lá, 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 lá! Silvio Santos, vem aí! Lá, lá! Aê, Silvio! É um grande papai do Brasil! Essa figura inusitada! Velho, de baixo da cama na meia-noite! Tamo junto, Silvio! O Peru de Alassariguama! Tamo junto, meu irmão! Muito legal! Esse foi o Top 10! Os papais mais famosos! do Brasil! Valeu, galera! Curte e compartilha! Se você gostou, manda pra todo mundo! Se você não gostou, vai aqui nascar e volta aí! Não fala assim, cara! Fica ligado! Se inscreve no nosso canal! Alô, o Xaropinho! Oi, Silvio! Eu já me inscrevi! Gostei muito! Gostou? Gostei! Ah, quanto vale o show! É, mamã, muito bom! Muito bom! Vem pra cá, quem quer dinheiro! Mamã, uê! Se inscreva e ative o sininho! Vão no banheiro! Vão no banheiro! Pera aí, meu! Calma aí, meu! A qualquer momento eu vou ter... Nos aguardem!